Leo Santana foi uma das atrações do Carnarild, que aconteceu no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de Lauren Prota, que subiu ao palco ao lado de Maraíza, para dançar o som do gigante. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do LS. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Abra os braços e canta. Ah, que coisa boa, eu tô indo à toa, 200% de boa, de boa, de boa, você me deixou apaixonado, você me deixou apaixonado. Você me deixou apaixonado. A segunda parte, ó meu neném, solta a voz, ó, ó meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz somente, a luz e a luz, com força e senhora, vem, vem, vem. E apaixonado, você me deixou apaixonado. Você me deixou apaixonado. Você me deixou, Maria, nos deixou apaixonado. Vamos lembrar dela com alegria, ok? Sem melancolia, vamos lembrar dela com sorriso no rosto, com felicidade. E essa é uma das canções minha que ela mais curtia. TG, TG, é toda vez que a gente se dividir, quer dizer, toda vez que a gente se encontrar nos palcos, come pra essa música, lembra de mim. Ritmo de A, vai a melhor. Maria! Ritmo de A, vai a melhor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Maria, que é isso meu Deus, e esse casal meu pai, que que é isso, maravilhosa. Amém.